A Comissão de Segurança Pública da Câmara vai ouvir hoje o Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E, lógico, o mote, o assunto principal é a fuga inédita da penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O que também é inédito é Lewandowski ir até a Câmara dos Deputados para ser ali questionado, não é, minha querida, Isabel Mega? Ser cobrado também sobre medidas adotadas para conter o crime organizado. Queremos te ouvir, por favor, sobre a expectativa para esse encontro de hoje. Sabe aquela técnica de leitura labial? Talvez tenhamos de fazer agora, nesse momento, com a Isabel Mega, porque eu, pelo menos, eu não sei se você aí de casa do trabalho, você estava ouvindo, Isabel? Não, né? Somente eu, não, todo mundo. Ninguém estava ouvindo. Minha querida, agora sim, com o advento do som, vamos ouvir, Isabel Mega. Agora sim, está me ouvindo aí, Elisa? Certíssimo, todos nós respondemos que sim. Então, tá bom, vamos lá. Vou mandar aquele sonoro bom dia novamente para você, para quem nos acompanha aqui no live, Elisa. O ministro Ricardo Lewandowski é que vai ter que ter, ó, gogó para responder as perguntas dos parlamentares mais tarde, a partir das duas horas da tarde, na Comissão de Segurança Pública, lá da Câmara dos Deputados. Primeiro, vamos falar o motivo da vinda, né, que é justamente o questionamento principal que ele deve enfrentar dos parlamentares da oposição ao governo Lula. Eles aprovaram esse requerimento de convite, ele não seria obrigado a vir, portanto, justamente depois que houve aquela fuga, assim, né, matográfica, dá para a gente dizer assim, de dois presos lá do regime penitenciário de Mossoró, um regime de segurança máxima, portanto, e depois de 51 dias eles foram localizados. Esse é um ponto principal, os parlamentares querem entender, né, a responsabilidade do governo sobre o presídio, as medidas de segurança, querem questionar, sobretudo, sobre a empresa que estava fazendo a obra no presídio, se houve conivência, se não, isso tudo vai entrar na mira dos parlamentares. Mas é claro que é a primeira vez que o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, que assumiu no início desse ano, vindo até aqui o Congresso Nacional, a vinda dele não vai ser pautada por apenas um assunto. Vai ter muito mais coisa que os parlamentares pretendem perguntar. Sempre importante a gente lembrar que a segurança pública é uma espécie de calcanhar de Aquiles do governo Lula, o governo vem sendo muito cobrado por bandeiras na segurança pública, desde a gestão Flávio Dino. Então, esse tema, né, essa cutucada, digamos assim, dos parlamentares da oposição vai aparecer de maneira bem forte entre os temas abordados pelos parlamentares. Vocês citaram aí questões sobre posicionamentos em relação a drogas, hoje tem votação da PEC das drogas aqui no Senado. Vocês citaram a questão das saídinhas. Ontem, o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu mais esclarecimentos junto ao CNJ sobre os critérios para a libertação desses presos, momentaneamente, para saídas temporárias. Lembrando que esse veto também vai ser votado, muito possivelmente, ainda nesta semana, aqui numa sessão do Congresso Nacional, o veto da semana passada do presidente Lula. Então, são outros assuntos, assim como também os entendimentos de Ricardo Lewandowski a respeito daqueles decretos de liberação de armas no país. Há uma diferença muito grande no entendimento sobre isso da gestão Bolsonaro para a gestão Lula. Esse é o outro assunto que é esperado na sessão de mais tarde. Houve uma tentativa de se aprovar uma convocação. A convocação, ela é vista como algo mais intimidatório, né, Elisa? O ministro é obrigado a comparecer, mas o próprio presidente da comissão, que é o senador Alberto Fraga, ele que é do União Brasil, do Distrito Federal, ele falou, não, vamos deixar convite, né, não vamos começar essa relação com o ministro com a faca no pescoço. Então, ele vem convidado, deve responder sobre esses mais diversos temas, lembrando que o antecessor dele, o Flávio Dino, foi chamado por diversas vezes ao Congresso Nacional em um ano de gestão. Isso também é um ponto ali de desgaste que a oposição aposta em relação à imagem do governo, sobretudo no campo da segurança pública, né, por mais que seja uma prerrogativa do Congresso também ouvir os ministros, quando bem entender, sobre os mais variados temas. Mas, de fato, é uma sessão que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o que pensa o ministro Ricardo Lewandowski a respeito de todos esses temas que a gente levantou por aqui, Elisa. Pois é, tudo aquilo que diz respeito às nossas vidas. Muito obrigada, Isabel Mega. E às vezes parece algo tão distante, né, nosso ministro da Justiça, nossos deputados, mas é assunto que diz respeito à nossa realidade, essa sensação de, puxa vida, colocar o pé na rua e sentir-se seguro, não ficar nessa preocupação de ter de esconder o celular, achar que vai ser roubado o tempo inteiro. Vamos, então, aqui com os nossos bastidores, com as novidades sobre esse assunto. Por quê? Débora Bergamasco e Basília Rodrigues estão por dentro ali do Paranauedo, que deve acontecer hoje nesse encontro, que é inédito, né, a primeira vez, então, de Lewandowski encontrando os deputados e com cores radiantes. Bom dia, Basília Rodrigues, radiante no laranja. Bom dia, Débora Bergamasco, radiante no rosa. É para compensar a âncora monocromática. Ela está numa coisa meio centro espírita, eu não sei, hoje é o dia da oração desse jornal aqui. Minhas queridas, bem-vindas, hein, centro espírita não, mas um pouco mais de umbanda. Débora Bergamasco, para além das nossas orações desse jornal, me conta o seguinte, você soube que, claro que a fuga de Mossoró e tudo aquilo já é uma obviedade, até imagino que tenha estimulado, né, Basília e Débora, o início do pedido, mas tem uns assuntos cascudos ali, que Lewandowski deve ser questionado. O que você ficou sabendo sobre esses outros temas que devem aparecer? Bom dia, Elisa, Basília, você está linda, monocromática, viu, Elisa? Amém, Deus te abençoe, minha querida, sinta-se abençoada. Olha só, pois é, hoje, né, pela primeira vez ele vai participar da comissão, ministro Ricardo Lewandowski vai participar da comissão de segurança pública, então ele vai levar o tema da segurança pública, que é atinente ao ministério dele, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, além da fuga de Mossoró, que no fim das contas já foi resolvida, né, porque a questão da fuga mesmo dos dois presos, eles já foram recapturados, mas ele vai ter que explicar por quê, né, como está a administração dos presídios federais, por que que eles conseguiram sair, enfim, uma série de questões. Mas também conversei com parlamentares que vão participar da comissão e tem dois assuntos espinhosos mesmo que ele deve ser abordado, ele deve ser questionado. Uma é a questão da PEC das drogas, então vamos lá, a PEC das drogas deve ser votada hoje no Senado, começa pelo Senado, e por se tratar de PEC, não tem sanção ou veto presidencial, porque é proposta de emenda à Constituição. Mas mesmo assim, saber a opinião do ministro da Justiça é muito importante, por quê? Porque este ministro da Justiça, em especial, é muito ouvido pelo presidente Lula. Na questão das saídinhas, por exemplo, ele levou os argumentos, todos os argumentos, que embasaram a decisão do presidente Lula de fazer o veto que fez, né, em relação ao trecho da lei que falava para não acabar com a saídinha quando o preso fosse visitar a família, ressocializar com a família. Partiu do Ministério da Justiça, partiu de Ricardo Lewandowski, e por isso ele tem um poder de influência importante, ou seja, é um conselheiro importante do presidente Lula. E quando aconselha o presidente Lula, pode, a partir dali, apesar de não ter veto e sanção, a partir dali pode sair a orientação para a orientação das bancadas, de como os parlamentares da base podem ou não, devem ou não, se posicionar em relação à PEC Drogas. Então a gente está falando de dois temas, né, a questão da PEC Drogas, e também deve ser perguntado sobre o veto da saídinha, justamente por ter sido o conselheiro de Lula nesse assunto específico, Elisa. Nossa, fantástico. Tem muitas questões que, com toda certeza, né, Basília, quem está ouvindo a gente, acaba se identificando não no sentido de, ah, você não precisa ter alguém da sua família preso ou estar preso para você se identificar um pouco com esse assunto, porque isso diz respeito à segurança pública, à nossa estabilidade pelas ruas do país. Você também não precisa ter alguém que faz uso de cannabis, né, ou você mesmo usar, para você compreender que esse é um assunto também de segurança pública, de importância, para você separar, não ficar criminalizando todo mundo dependendo da quantidade. Essa é a discussão. E quem preside essa comissão, que vai ser ali a questionadora de Lewandowski, é um deputado do PL, hein, Basília Rodrigues? Então quero te ouvir entre tantas coisas sobre isso também. Como é que deve ser esse clima, hein? É uma comissão que historicamente tem farta presença de deputados ligados mais à direita, nesse contexto atual, mas à oposição ao governo Lula. A ida de Lewandowski à comissão para explicar sobre segurança pública, que é um dos braços principais do seu ministério, que também é o de Justiça, ocorre num dia de nova fase da Operação Lesa Pátria, Elisa, que é aquela operação da Polícia Federal que alcança financiadores, executores dos atos do 8 de janeiro. Então, certamente, Lewandowski também será perguntado sobre isso. A gente acabou de apurar uma informação nova. Daqui a pouco, no decorrer do jornal, a gente vai trazer mais detalhes. Mas fontes da Polícia Federal contam que uma pessoa foi presa em flagrante hoje de manhã em São Paulo porque estava com uma posse irregular de arma. Foi localizado, então, com uma arma sem origem, sem identificação, registro de origem. Por isso, a PF informa que prendeu esta pessoa, ainda sem identidade, em São Paulo. É uma operação grande, tem mais detalhes no decorrer do jornal, que alcança vários estados. O objetivo inicial era o de cumprir mandados de busca e apreensão, portanto, zero prisões. Mas ali no decorrer, na própria dinâmica da operação, eles encontraram esta arma sem registro e a pessoa que estava em posse dela foi presa em flagrante agora cedo. Sobre Lewandowski, além de falar da atuação da Polícia Federal, que é um dos eixos ou uma das críticas mais comuns de integrantes desta Comissão de Segurança Pública para onde ele vai, tem que discutir também a questão de Mossoró e ainda a questão dos presídios. presídios, de modo geral, qual a garantia de que não vão acontecer novas fugas desses presídios de segurança máxima. O ministro que sentou na cadeira e logo veio essa crise, conseguiu transformar, pelo menos junto aos seus pares, este assunto que é um problema em solução. Acabou pelo fato dele ter conseguido trazer a notícia da captura dos presos, virou um tipo de trunfo, de sucesso da sua gestão, ter realizado a captura destes presos, ainda que ninguém quisesse a fuga deles, algo que foi inédito no sistema penitenciário brasileiro de alta segurança. Só para vocês terem uma ideia, em recente evento aqui em Brasília, esses jantares que vivem acontecendo aqui no contexto da capital federal, a gente estava lá e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no discurso, num lugar onde também estava o Lewandowski, disse que o ministro da Justiça era alguém que dizia, não adianta esconder que eu acho. E aí todo mundo saiu rindo, então virou, era um problema da gestão de Lewandowski, a fuga daqueles presos em Mossoró, e acabou virando hoje motivo de comemoração, de sucesso, de risos, até mesmo em um evento público como este, no qual eu participei. Então, este assunto também volta à Comissão de Segurança Pública, só que num outro contexto, onde há muitos políticos de oposição querendo mesmo pegar o ministro pelas escorregadas, pelo que eles consideram falta de conhecimento do assunto segurança pública, apesar de se tratar de um jurista, de uma pessoa de exposição pública já com muitos anos aí no seu currículo. Teremos então o Lewandowski pela primeira vez conversando com os deputados em uma comissão presidida por alguém do PL, altamente conectado ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Como será isso? Acompanharemos daqui para frente. Flávio Dino, que inclusive... Oi, base. Eu queria fazer um asterisco em relação ao Alberto Fraga, que é o deputado que preside essa comissão. Ele é amigo do Bolsonaro de décadas, os dois foram deputados federais juntos aqui na Câmara Federal. Mas durante o governo, Jair Bolsonaro, houve um estremecimento nessa relação. A Débora vai lembrar por conta da falta de ação do governo no combate à Covid-19. E Fraga perdeu a esposa dele em virtude desta doença. Isso deu um choque na sua vida e também nas relações pessoais, quanto mais com o presidente, então o presidente Bolsonaro, acusado por demorar na aquisição das vacinas, em adotar até discursos mais enfáticos no combate ao vírus. Ele não visitou nenhum hospital durante este período tão lamentável, sensível, e que a gente guarda com uma grande tristeza no Brasil, pela morte de milhares de pessoas. E também a esposa de Fraga foi uma dessas pessoas que acabou perdendo a vida. Claro que depois, por uma composição política, mas também de ordem pessoal, porque eles se conhecem há muitos anos, o Fraga se reaproximou do grupo político de Bolsonaro. Mas só para a gente ter esse detalhamento aí do perfil de quem é esse deputado, que já foi secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, ele é muito conhecido da política de Brasília e muito firme na defesa de suas bandeiras, como da segurança. Pois é, e Débora Bergamasco, aproveitando que esse detalhe bem importante que a Brasília traz da relação dele com o Jair Bolsonaro, isso acaba levantando a expectativa do quão pacífico pode ser tudo isso. Como é que vai ser esse papo? E até me lembrando aqui que Flávio Dino negou algumas vezes, ou não esteve algumas vezes, quando foi solicitado ali pela Câmara dos Deputados. A postura de Lewandowski, ela é mais pacificada, assim, eles têm um papo mais reto, algo mais manso ou menos azedo? Olha, sim, Elisa, perfeito. Neste momento, a expectativa é muito boa e o diálogo inicial, quando Alberto Fraga fez esse convite para Lewandowski, ele mesmo se surpreendeu, porque achou o ministro bastante afável, bastante conciliador. E aí eu conversei com o Alberto Fraga, o deputado agora, um pouquinho antes de entrar no live, para trazer tudo quentinho para vocês, e ele me disse o seguinte, Olha, nós não queremos fazer desta comissão um cavalo de batalha, e eu prometi, Alberto Fraga disse, eu prometi pessoalmente para o ministro Lewandowski que não haverá agressões a ele durante a sessão. Aí eu falei, mas, ô deputado, tudo bem, né, o senhor comanda a sessão e tudo mais, mas como é que o senhor vai controlar os outros deputados, alguns que são mais enfáticos, assim, né? E ele me disse o seguinte, não, eu conversei com os deputados e eles me prometeram que não vão subir o tom, vão falar, né, questionar o que tem que fazer, mas que não haverá agressão, por dois motivos em especial. Primeiro, porque a gente precisa de um diálogo, um canal de diálogo aberto com o Ministério da Justiça, porque no fim das contas, todo mundo está aqui em prol da segurança pública, e não queremos fazer aqui uma disputa de governo, entre governo e Congresso, nem de direita e esquerda. Segundo, por conta do próprio ministro Lewandowski, e aí eu achei engraçado que ele disse o seguinte, achei interessante, né, ele disse o seguinte, porque o ministro tem o perfil conciliador, está aberto a esse diálogo com a gente, e porque ele tem 75 anos, merece um respeito, acho que temos que ser cordial com a história dele, com a idade que ele tem, e ainda aproveitou já, Basília, emendou uma crítica a Dino, porque eles não esquecem de Flávio Dino, né, o seguinte, ah, Flávio Dino, ele era muito arrogante, com a gente muito irônico, era difícil ter um diálogo com ele, então, realmente, a nossa expectativa é outra. Então, quem está prevendo, quem quer assistir aí, baixaria e confusão, não deve estar na página certa, porque, pelo menos, o que eles prometeram é que não haverá agressão ao ministro Lewandowski. Se idade for referência, Lula tem 78. Eu pensei a mesma coisa. Se for referência, Lula tem 78 anos. Basília, Débora, até daqui a pouco.